Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir Melhor que o silêncio fale por nós dois Já chega outra noite ter que discutir Jogar conversa fora e arrepender depois Prefiro atitudes, é você ou eu De nós tem um que vai e outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade de fazer amor Amor de verdade Vai bater muita solidão Na ausência o sorriso O que você precisa Eu também preciso Casal sem juízo Prefiro atitudes, é você ou eu De nós tem um que vai e outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater saudade Vai bater a vontade de fazer amor Amor de verdade Vai bater muita solidão Vai bater muita solidão Vai bater muita solidão Na ausência o sorriso O que você precisa Eu também preciso Casal sem juízo Casal sem juízo Casal sem juízo Legenda Adriana Zanotto